Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara e bem vindo a Bélio Fera Galerinha já curte, curte muito, eu quero chupa de like, se inscreva no canal se você não é inscrito E ativa aí a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal E hoje eu vou fazer uma coisa muito, muito, muito especial Tô animada, eu vou fazer aqui uma sobremesa Que sobremesa que você vai fazer Bárbara? Tá falando muito, me cansou né? Calma, você tá muito animada porque é o Natal A Bárbara quando é Natal, olha aqui ó, os ingredientes já estão, não vou dar spoiler não, não, não Mas a Bárbara tá com gosto de Natal, ela fica muito animada gente, olha Olha até o brinco dela, olha, vira de lado um pouquinho Olha, até o brinco que ela tá usando é de Natal, então ela fica empolgada né? É, ela fica empolgada, mas é isso Hoje eu vou ensinar aqui pra vocês uma receitinha saudável, fit e proteica E proteica Ai, eu tô nem errosa Proteica E proteica pra você fazer aí no Natal pra você, pra sua família Uma receitinha muito fácil e simples, tá bom? E que é gostosa, né Ben? Pô, você tá doido? Eu tô é feliz que você tá gravando esse vídeo Ah, então aqui eu já deixei todos os ingredientes preparados, tá? Mas antes, se você não se inscreveu no canal, eu tô de olho em você, hein? E eu vou ficar aqui te esperando até você se inscrever e fechar o like Já foi? Então é isso aí Então, solta a vinheta e bora ver aí a receitinha comigo Bom, galerinha, é o seguinte Já deixei separado aqui o ingrediente pra fazer a massinha do cupcake, tá? Ah, eu nem falei que era cupcake Você nem falou o que que é, velho Eu tava tão animada, né? O que a gente vai fazer hoje, Bárbara? A gente vai fazer um cupcake de Natal especial, tá bom? Eu testei várias receitas e eu consegui enxergar em uma que eu acho que vocês vão gostar também Então aqui, ó Deixei separado os ingredientes pra fazer o cupcake mesmo E os ingredientes pra fazer o enfeite Que a gente vai fazer um enfeite de uma arrobrinha de Natal pequenininha Então vamos lá Para os cupcakes a gente vai precisar de Pasta de amendoim Uma banana Whey Xilitol E fermento Aqui eu tô usando da Growth Que é essa pasta de amendoim aqui, ó Sabor brigadeiro Que ela fica muito boa pra fazer o cupcake E ela já dá mais sabor O xilitol pra adoçar Eu prefiro usar o xilitol do que adoçante nas receitas E aqui eu vou usar, no caso, o Whey de sorvete de creme Esse daqui é muito bom pra fazer receitas E ele, principalmente pra fazer esse de cupcake, fica sensacional Dá uma cremosidade muito gostosa Então vamos lá Agora pra parte do que você vai precisar dos ingredientes pra fazer o enfeite Aqui, ó Primeiro, essas estrelinhas aqui pra gente colocar no topo da nossa árvore Aí eu separei só as amarelas Que ela vem no saquinho, que ela vem toda colorida Eu separei só as amarelas Essas bolinhas aqui, ó Tá vendo? Que a gente vai colocar como se fosse o pisca-pisca Chantilly Esse chantilly aqui de caixinha Se você for usar ele Você tem que deixar na geladeira E uns 40 minutos antes de fazer a receita Vai deixar no congelador Tá bom? Pra ele ficar bem gelado Senão não dá certo E corante verde O resto é só as forminhas mesmo Pra levar na airfryer ou no fogo Então é isso, vamos começar? Bom Você separou todas as ingredientes pra fazer junto comigo? Eu não Eu quero comer Vamos lá Primeiro passo, galera A gente vai separar só a banana Vamos picar ela A gente vai cortar aqui, ó A banana Vamos levar ela aqui no recipiente Colocar um pouquinho de água, tá bom? Filtrada, tá bom? Tudo de olho no cê Aqui, ó Um pouquinho de água O que você fez aí? Você colocou só um pouquinho de água? Só um pouquinho de água, tá vendo? Só pra forrar o fundo mesmo Se colocar muita água aqui A banana já é úmida Aí o olhinho, ele Pelo peso, né? Pela consistência Ele não vai crescer E ele vai desmanchar todo Então cuidado na quantidade de água, tá bom? Aí aqui a gente vai levar no microondas Por um minuto Enquanto isso Eu deixei o chantilly na geladeira, tá? Porque senão ele pode perder um pouco E não dá certo Aí aqui, ó Vamos pegar a bananinha Se você quiser fazer em mais quantidades Essa quantidade aqui Dá pra uns 5 cupcakes, tá? Se você quiser mais quantidade É só dobrar E você pode fazer no forno Ou na airfryer No caso eu vou fazer na airfryer Que ela é mais rápido também Aí a gente vai amassar aqui a banana E eu vou usar aqui uma balança de precisão Porque assim a gente não erra Aí aqui, ó A gente vai colocar 30 graminhas, tá? Do whey É Agora a parte de amendoim Pra dar o sabor Nossa, eu nunca tive um vídeo tão forte no seu canal Pasta de amendoim Que delícia, ó Aqui, ó O whey, a pasta de amendoim Estilitol Tudo na Grove, tá? Você tem o cupomzinho de desconto lá Cupomzinho de desconto bar Cupom bar Nunca me esqueci Meu cupom é bar Meu cupom é bar As embalagens da Grove Ficaram bonitas, não ficaram? Ficou bonita demais As novas ali do Whey Ficou bonitão Agora aqui, ó A gente vai usar Um pouquinho de estilitol O bom desse estilitol da Grove É que você não precisa adoçar muito Eu ponho duas colherzinhas dessa aqui E já fica ótimo Agora a gente mistura bem Até ficar homogênea a mistura Tá bom? Ó Hum Assim mesmo que fica a nossa mistura Tá bom, galera? Ó Isso que vai ficar a nossa consistência Tá? Muito boa a consistência A consistência tem que ficar mais ou menos assim mesmo Tá bom? Agora, galera Antes da gente levar na airfryer A gente vai colocar uma colherzinha de fermento Uma colherzinha dessa de colher de chá Ela não precisa estar muito grande Assim, ó E mistura Ela tem que ser a última coisa a colocar Tá bom? Ó Quando você coloca o fermento Olha como a massa muda E fica mais grossa, né? É Ela dá mais uma encorpada Aqui, no caso Eu vou colocar em forminhas de silicone Mas você pode pôr nessas forminhas aqui De alumínio também E levar no forno No forno você vai precisar mais ou menos aí Pra aquecer o forno em 15 minutos Tá bom? E levar E a mistura Em uns 30 minutos mais ou menos A 180 graus Mas fala que a gente não vai fazendo forno, né? Agora eu vou fazer na airfryer Porque na airfryer é muito mais rápido Só coloco aqui 10 minutinhos 12 minutinhos 180, 190 graus E pronto Já fica pronto Rapidinho assim mesmo Então, ó Agora eu vou Colocar aqui com a colher Essa parte aí que eu sou meio ruim, galera Eu tô me aprimorando Ele fica grosso assim mesmo? É assim mesmo Aí eu vou separando aqui nas forminhas Pra ficar mais uniforme E tentar fazer todas mesmo no tamanho Aí enquanto Tiver fazendo lá Na airfryer, né? O nosso cupcake É a massa do cupcake A gente vai fazer o recheio Recheio não enfeite, né? Não, recheio é É, enfeite Porque recheio é no meio, né? Lembrando que pode colocar no meio, né, Bárbara? Fala pro pessoal, né? Pode, mas isso que eu ia falar Você pode, por exemplo Que fica muito gostoso Colocar uma rodelinha de banana em cada Gota de chocolate Morango Morango Só que você tem que tomar cuidado Com a consistência do recheio Porque senão ele pode abrir Ficar molhado demais Ficar molhado demais E não crescer o suficiente E quebrar no meio, na verdade Que já aconteceu Que eu já fiz isso Mas aqui no caso Eu vou usar só assim, ó Até o meio das forminhas Mais ou menos Que ela vai crescer bastante Agora, galerinha Eu vou colocar na airfryer, tá? As forminhas Com os 12 minutinhos Mais ou menos 190 graus Beleza? Então agora Vamos fazer o chantilly Vou ensinar vocês agora Como fazer um chantilly Que eu aprendi ontem Que eu fiquei muito feliz Porque eu nunca tinha feito Essa parte da culinária Sabe, gente? Fazer confeitaria Que é a parte que você Enfeita, bonitinha e tal Decoração Nunca tinha feito E eu achei muito divertido Legal Só que é difícil, viu? Nossa, eu passei um perrengue, ó Então agora, ó A gente vai fazer o chantilly Já vamos fazer o corante Lembrando, viu, gente? Deixa o chantilly 40 minutos antes No congelador, tá bom? Senão ele não vai dar certo A gente não tem batedeira aqui Por isso que então Eu aprendi a fazer No litificador Então agora vocês vão aprender comigo Se você também não tiver aí Batedeira em casa Aí você vai fazer junto comigo No litificador, beleza? Aí a gente vai jogar o chantilly E os cachinhos Aí agora A gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar aqui A função do pulsar, tá? Porque se a gente bater ele normal Ele pode virar manteiga Então assim A gente vai batendo devagarinho Tum, 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 tum Depois um zum Ou ele dá tchom Eu não tô entendendo não Você tem de me explicar direitinho Vamos lá, do pulsar Ele tá ligando o Opala, velho Ou então ele fala tchom Tchom, wong, wong Entendeu? Se ele fazer tchom, wong, wong Tem que ser assim Tem que ser assim Olha como ele já vai pegando mais ponto Agora a gente vai segurar ele na pulsar, tá bom? Dois mil anos depois Gente, terminou aqui de bater O chantilly tem que tá assim, ó Essa consistência aqui, ó Você pega assim a colher E se ele não cair da colher É que tá na consistência certa Se não cair Deu certo Deu certo Agora a gente vai Ufa, ufa mesmo Porque senão eu ia chorar aqui É verdade Ia mesmo Não é zoeira não Aí a gente vai colocar todo o chantilly Num potinho Pra gente fazer a mistura com o corante Agora, galera A gente vai ter que colocar aqui, ó O corante verde Pra nossa árvore de natal Igual do seu brinco Igual do meu brinco Só que um pouco mais claro Aí a gente vai misturar aqui um pouquinho Galerinha, acabou de apitar aqui O nosso cupcake Não Queimou um pouquinho Tá mais preto que eu, velho Queimou um pouquinho Acontece Gente, queimou um pouquinho Mas acontece Ah, faz parte Fica bom no mesmo jeito É E nem queimou, velho Foi só a camadinha de cima Tá parecendo até chocolate, velho Finge que é chocolate Aí eu vou deixar esfriando aqui Um pouquinho fora primeiro Queimou um pouquinho Então deveria ter ficado Um pouquinho menos temperatura Tipo 180 graus Mas como eu fui queimosa, né Enquanto isso Vamos misturar aqui, ó O nosso corante Ele tem que ficar Com a cor bonita, hein, gente Senão Tem que jogar mais Mas não pode jogar tanto também Senão a boca fica verde Ai, passou Não passou nada Nossa Nossa Que não passou Agora tá mais verde que o Hulk Mas é, lembrando que é a árvore de Natal Agora tá verde o Hulk aí, ó Pra árvore de Natal tem que ficar então um pouquinho mais escuro ainda Um pouquinho mais escuro Ah, mas aí vai ficar muito corante, não? Não influencia no gosto, não? No gosto não influencia, não Só vai colorir sua mão, né? E o dente Ah, mas vocês saem Nossa Senhora Eu... Agora você coloriu sua mão É a barboreira desastrada, mas é o legal Ô, gente, querendo ou não Eu tô aprendendo, tá bom? Eu tô aprendendo junto com vocês Você já tá muito boa já Hoje eu vou ficar verde mesmo Ó Nossa Senhora Tem que misturar, galera Porque senão o corante não vai pegar É, eu me atrapalhei um pouquinho Só um pouquinho Então eu tô com a mão de Hulk agora Mas a cor ficou até mais ou menos Ficou muito boa Eu acho que ficou uma boa cor de árvore Pra mim ainda poderia ter um pouquinho mais de pigmento verde escuro Só que eu só comprei esse mais claro aqui Então esse aqui vai ter que ser assim Agora eu comprei esse negócio aqui, ó Porque meu saco de confeiteiro, ele rasgou Então eu vou tentar usar esse aqui Eu acho que vai ter que ser mais prático se eu conseguir fazer direitinho Aí eu tenho que só testar qual biquinho que a gente vai usar pra fazer a árvore Se você não viu, eu fiz uns testes ontem Eu gravei lá no meu Instagram Mostrei tudo pra vocês Desde o pior de todos que foi Um todo feioso, um todo horroroso, um todo caindo E até cheguei num bonitinho, né, Bem? Sim E vamos ver se eu vou conseguir reproduzir de novo esse aí pra vocês Doideira esse aí, hein? Eu acho que é mais prático que o saco de confeiteiro Vamos ver se vai dar certo, né? Prático? Mas por que será que eles devem usar o outro? Dá mais mobilidade, eu acho, na hora de fazer É, eu achei Galera, então aqui, ó Eu vou colocar já nas forminhas de plástico Comprei essas forminhas vermelhinhas Pra combinar com a árvore Eu comprei esse forminha aqui Só que eu devia ter comprado ele maior Isso tem? Forrinho Forrinho de doce Esse tapetinho aqui Só que eu deveria ter comprado ele bem maior Pra ele dar certo Mas vou usar aqui porque eu comprei ele Agora ele comprou o que eu usar Depois a gente vai colocar o cupcake em cima e enfeitar Eu gosto da forminha de silicone porque ela sai muito mais fácil Aqui, ó Não gruda nada Aí a gente vai colocar os cupcakes Dentro Daí a forminha Agora a gente vai confeitar, galera Que é a parte difícil Essa parte é muito difícil Eu peguei esse biquinho aqui que parece Deixa eu fazer, deixa eu fazer um Deixa eu fazer um primeiro Vamos ver se eu... Tá, tá, você ensina Eu vou tentar na próxima Só que aí você não pode errar não Você tá me ensinando A gente vai fazer um movimento em espiral pra cima, tá? Começar aqui na borda Até o meio A espiral? É, a espiral É espiral, né? É espiral A espiral O que que é a espiral? Então bora Esse mesmo? Ah, você tem que ir jogando sua mão pra cima, né? Sim Eu entendi Eu entendi, eu entendi a ideia O meu vai ficar cabuloso E aqui em cima você faz um toquinho Bonito, hein? Olha Caraca, deixa eu fazer um Vamos feitar um primeiro, não? Aí você enfeita o seu do jeito E aí a galera vai botar Ah, você vai perder Você vai perder Você vai perder Vamos embora Aí eu vou pôr aqui uma estrelinha No topo da árvore Ó, que chique E agora eu vou jogar aqui as bolinhas Vou segurar aqui, ó E jogar assim, ó Vou jogar aqui, na verdade Aí, ó Nossa árvore Tá pronta Caraca, véi Já tem a thumb do vídeo aqui Agora, você Respeita o pai Minha árvore vai ser totalmente diferenciada De tudo que vocês já viram Cuidado, não, não Você vai tirar o bico? Bárbara, respeita o mestre Lelis Mestre Jacan Eu aprendi com o Jacan Eu assisti todos os episódios de Pesadela da Cozinha Eu tenho que escolher Obviamente eu não vou escolher esse Porque ele tá assim, né? Vai ser mais difícil Eu vou escolher esse aqui, ó Bora Tá preparado? Peraí, peraí, peraí Pra fazer isso eu tenho que usar o banho Não, vai ser igual o cabelo Ah Daí Vou falar Bem ligue pra cabelo, mas Pera Tá parecendo doente Isso Vai, continua Que isso? Ah não, velho Que isso? Me dá uma tesoura 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 Não Caralho É, você achou que ia ficar em pé? Jurava que ia ficar em pé Eu tinha certeza que ia ficar em pé na minha cabeça Caraca, velho Ah não, tesoura Me dá uma tesoura Calma Calma, eu tô arrumando, galera Nossa, tá horrível Não, tá Se eu virar ele não cai? Não Não, eu tenho a estrelinha É o que? Você quer jogar a estrelinha mesmo? Ih Ih Ó Pode ser bonitinho Gostei Gostei Agora vai Põe as bolinhas O seu tá parecendo Um cacto Sim, é um cacto É um cacto, galera Um cacto de natalco Pera aí, eu não acabei Eu não acabei Eu não acabei Eu não acabei Eu acabei de visualizar ele aqui Gostei Você gostou? Você viu que aqui ficou tipo dois olhos no nariz? Você consegue visualizar ou não? Não consigo É um cacto de natalco Não foca Não foca Não tem a cara dele É um cacto É porque tá muito alto a luz O cacto Gostei Gostei Agora eu vou fazer o salp Tirar o chocolate Eu vou experimentar Não, calma Tem mais o que? Tem que decorar os outros Todos? E tirar uma foto Antes de experimentar, olha Tá bom Então galera, bota aí Qual que ficou mais bonito? É óbvio que ficou seu Não precisa nem de votação Não precisa de votação não Nossa senhora Eu não tô amoroso Não, mas eu gostei Vem, porque você nunca tinha feito Olha Ah, mas ele é desse lado não Você tá filmando ele do lado errado Põe o lado certo Ah, eu gostei Eu gostei Parece o Patrick Estrela ali Peguei lá na geladeira Tinha o último Ah, o de ontem, né? De ontem Hum, esse ali quentinho Vai ficar muito melhor Ah Então galerinha Foi isso Espero que vocês tenham gostado Dessas receitinhas, tá bom? Cupcake especial de Natal pra vocês Fiz uma bagunça Fiz, não ficou tão bonitinho Mas a gente vai aprimorando Tenho certeza que ano Natal que vem Vai ficar muito melhor E eu vou aprender outros também Então, faça aí em casa Faça pra você, sua família Um cupcake bem saudável E nutritivo E proteica de Natal Um recado? Tenta não comer o glacê inteiro, né? É É, verdade É legal você aceitar, né? É isso Esse aqui foi o do Vitor Hum, amoroso E os outros Esse que ficou mais bonitinho mesmo Mas é isso Se você quiser outras receitinhas Vou deixar o primeiro link na descrição No livro Bela Receita Vou deixar um cupom de desconto especial De Natal pra vocês, tá bom? 20% de desconto Pãozinho Natal Digita lá Que vai ganhar 20% de desconto no livrinho E tem várias receitinhas lá Fit pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Curte, curte muito Eu quero chuva de likes Se inscreve no canal Se você não é inscrito E ativa a notificação Pra receber todos os vídeos que eu tô postando Então é isso, galerinha Espero muito que vocês tenham gostado Dessa receitinha do cupcake Natal Foi isso Feliz Natal pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto